A Semana da Inovação é o momento em que nós paramos para, como dizemos, afinar o instrumento. É o momento em que nós debatemos de forma participativa, democrática, como prestar o serviço melhor, de forma mais eficiente e satisfatória. E é por isso que estamos aqui, para convidar a todos, magistrados, servidores, estagiários, advogados, terceirizados, a comunidade acadêmica em geral, venham conosco participar da Semana de Inovação do TRT.